Outra vez eu entrei no mudeco e enchi a cara E fiquei até de madrugada falando em você Meus amigos me falam que troca esse papo não para Esse filme de amor pirata ninguém mais quer ver Toca aquela, é doce, é toque, é chique, é brega Mãozinho em cima, comigo vai! Põe essa barba de molho E aí? Mulher é desse jeito, é dente por dente Mas se ela voltar meu amigo, eu venho aqui de contra A gente pega a viola, canta, deve e chora Pra comemorar Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer, mas também pode ser O pior inimigo Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer, mas também pode ser Se o pior inimigo Outra vez eu entrei no boteco e enchi a cara E fiquei até de madrugada Lindo! Lindo! Meus amigos me falam que droga esse papo não para Esse filme de amor pirata ninguém mais quer ver Toca aquela, é doce, é toque, é chique, é brega e todo mundo gosta E aí? Ela não vai voltar meu amigo Olha essa barba de olho Mulher é desse jeito, é dente por dente É olho por olho Mas se ela voltar meu amigo, eu venho aqui de contra A gente pega a viola, canta, pega e chora Pra comemorar E eu não sei Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer, mas também pode ser O pior inimigo Quem nunca foi refém da paixão de alguém Tá correndo perigo O amor é prazer, mas também pode ser Seu pior inimigo